Esse é meu rio Ele é um brasileiro de muito sucesso no exterior O seu trabalho Teatro a domicílio Lisboa, Itália França Vários países Esteve conosco no nosso estúdio Raul de Orofino Esse é meu rio Vocês sabem o que é o teatro a domicílio? Não A palavra diz teatro a domicílio Em casa Em casa de alguém, na sua casa Na casa, num salão, por que não? Trouxemos o precursor dessa história Raul de Orofino Raul, há quantos anos você batalha nesse estilo de teatro? São desde 1990 Então são 26 anos Você começou aqui no Rio de Janeiro Acharam que você era um louco, um desvairado O que diziam? Ah sim, as pessoas me achavam maluco As pessoas da classe me achavam maluco Foi muito engraçado Mas são pessoas que adoravam a ideia Porque quando eu criei isso foi na época do Plano Collor E na época De uma crise econômica Então não tinha dinheiro para se fazer teatro em teatro Então eu disse assim Vou fazer nem que seja Na casa das pessoas O que acontece no espetáculo exatamente? O espetáculo é que se passa no consultório de um terapeuta Isso é uma desculpa para olhar no olho das pessoas E eu me transformo na frente das pessoas Tenho uma cadeira sem braço Ou uma mesa Ou um cabideiro Eu vou para lá Como se fosse o meu quarto E eu olho para o espelho imaginário E vou me transformando Então eu viro um pai que descobre que a filha dele namora um anão Depois eu faço uma senhora de alta sociedade Que assume que tem atração pelo seu personal trainer E tem problemas de comunicação com o marido Posso fazer também Cláudio Armando Que é um macho Que descobre que a mulher dele o trai com outra mulher E as pessoas vão rindo e se divertindo com essas histórias São histórias muito cotidianas Então eu estou com um tipo de humor Que ao mesmo tempo que você ri Você pode se emocionar em algum momento E isso acontece Quando você começou Esse nome de stand-up não havia De repente o seu percurso Você se considera um ator de stand-up? Não, não me considero Porque o stand-up é como a palavra diz Você está em pé Stand-up Não é melhor nem pior o que eu faço É diferente Eu faço uma peça mesmo Você passa um consultório de um terapeuta Eu faço o personagem Eu não conto piada Aliás, eu nem sei se eu sei contar piada Para estar fazendo stand-up Eu sou um ator E faço comédia E ao fazer essas comédias São histórias de família Então é uma coisa que eu poderia dizer Que é muito primo dos filmes do Woody Allen Que você está rindo E daqui a pouco você se emociona Daqui a pouco você ri de novo Pensa E as pessoas dizem para mim Que ficam felizes Porque cada história tem uma mensagem Por exemplo, quando o pai descobre Que a filha dele namora um anão Ele diz assim Poxa, minha filha Você que é uma mulher tão bonita Porque é um anão Ela diz Ah, não, não, papai Ele tem nome, tá bom? Hugo Hugo Mas minha filha Até o nome dele é pequeno, minha filha E não satisfez Nosso entrevistado Se você já estiver De repente na ponte aérea Um voo desses Há uns anos atrás Ele fazer teatro Entre as poltronas É isso mesmo? A passarela? Fazer na passarela Entre as poltronas Era um avião pequeno Era um Dash 8 A companhia era Taba E a gente foi convidado Com a gente Que eu digo Era a Irene Ravache Eu na época A Irene dirigia Esse projeto A gente foi convidado Para fazer teatro A domicílio Dentro do avião Aí eu disse Porra, como é que eu vou levar Uma cadeira E um cabideiro Para o avião, né? Então a Irene teve a ideia De um argumento Eu escrevi Ela dirigiu E eu fiz A ideia era muito engraçada Eu fazia uma mulher Que você quando via Não era uma mulher Era um executivo De gravata Saia do banheiro Só que ela se dava conta Que tinha virado homem E não sabia Que tinha virado homem E em determinado momento Ela dizia Meu Deus, estou com pelos nas mãos Virei uma macaca Aí ela percebe É uma fábula Ela se transformou num homem Aí ela acha Que os passageiros Também se transformaram Então eu chegava Às vezes para o executivo E perguntava O senhor é homem? O senhor é homem mesmo? Aí lhe dizia Nodura Era muito divertido O que era bonito Essa história É que as pessoas Quando acabavam Quando terminava o voo Elas iam dizer assim Ih, perdi o medo de voar Quer dizer Comecei a perceber Como o riso Atinge o emocional Das pessoas Então tem uma relação Entre humor E o teu emocional Você Quando ri Você perde o medo E a partir daí Eu criei um trabalho Nas empresas Em que eu ensino as pessoas A comerem o humor Na medida que você come o humor Você tem mais entusiasmo Para lidar Com os desafios Com a crise Com as dificuldades Do dia a dia E por falar em desafio Você é um desafiante Ele agora está em Portugal Fazendo esse tipo de trabalho Como é que foi esse salto? Ah Foi desde 1999 Na verdade Tem a ver com uma morte Minha mãe morreu E aí meu pai Que italiano Meu terapeuta Que eu faço terapia Muitos anos Ele disse assim Tira teu pai daqui Leva ele Aí a gente foi Para Portugal E para Itália Para a terra dele Ele que deu a ideia De Portugal Porque minha ideia Era trabalhar na Itália Ele disse assim Poxa vamos parar em Portugal A gente não conhece Quem sabe eles gostam de você Aí na época Eu me lembro Que eu cheguei lá Eu já tinha um material Que eu fazia teatro na empresa Tinha virado também Um ator palestrante E aí Mandei meu material Naquela época Tinha fax Mandei 30 fax Para as empresas Aí três pediram Orçamento Quando três pediram Orçamento Eu disse Ih aqui tem mercado E uma me contratou Que foi o hotel Sofitel Lisboa E aí No mesmo ano Em 99 Desembarco em Lisboa E começo esse trabalho lá E aí foi aos poucos Eu não morava lá Eu ia e voltava toda hora Sem reportagens E revistas E fazia também O teatro a domicílio Para pessoas lá Até o momento Que eu quando Comecei a trabalhar Na Espanha Eu disse Agora quero morar aqui Na Europa E eu achava Que eu ia morar em Barcelona E aí uma amiga minha Ela disse assim Não, não moro em Barcelona Você já trabalha Três anos em Portugal Se você morar em Portugal Outros clientes Vão duplicar Ela se enganou Os clientes triplicaram Fica milionário Não, trabalhador A gente é trabalhador Fernando Você sabe melhor do que ninguém Tem época de mais Tem época de menos Por exemplo Na Europa São 17 anos Trabalhando lá Quando chega agora Julho Agosto Setembro Para tudo É muito raro Ter um teatro a domicílio Em agosto Em agosto Todo mundo vai para as praias Você A gente Muita gente não sabe aqui Mas por exemplo Um restaurante De classe média A classe média baixa Que eu como Tira férias um mês E aí ele tira férias um mês E vai embora Isso em Portugal, inclusive Aí quando ele volta O restaurante da esquina Viu que ele voltou Ele vai de férias também um mês Quer dizer As pessoas respeitam As férias O tempo que você tem Para gozar a vida É uma ideia bacana Então nesses meses Que é metade de julho Até Meados de setembro O meu trabalho Baixa lá Então quer dizer É época de menos Aí eu tenho que ter As reservas Porque eu vivo das empresas Ou venho para o Brasil Trabalhar Que é o que está acontecendo Já há dois anos Você veio agora fazer Uma série de shows E está voltando E está voltando a Portugal Já com o trabalho Te esperando Sim, tenho já trabalho Para início de julho lá Eu vim fazer um trabalho Para a VITSU Que é uma associação judaica Beneficente De senhoras De senhoras Foi muito legal Elas foram bárbaras O espetáculo funcionou super bem Depois eu fiz o espetáculo Na Ilha do Governador De um grupo Que já é o quarto espetáculo Que eles contratam Porque eu tenho Mais de 30 histórias Então eles querem ver as histórias E se divertirem E agora eu vou fazer Um curso de inglês também É um curso de inglês Que tem franqueados No Brasil todo É uma coisa bacana É um curso Chamado Learning Fun Que faz um trabalho Específico para crianças Usando inteligência emocional Uma coisa muito criativa E aí eu vou para a Europa Trabalho um pouco lá E volto já em julho Aqui no final Para fazer a fundação Dom Cabral Que eu tenho trabalho Que é uma escola de negócios Considerada a maior escola De negócios da América Latina Então quer dizer Eu tenho tanto essa vertente Fazer o teatro nas empresas Como na casa das pessoas Com a tua família Com os teus amigos Aí é muito divertido Bom Gente que a Aeroca Vai te dar sorte Tenho certeza Quem chega aqui Continua a carreira De repente você nem volta mais Para lá Quem sabe Vamos te garfar Você Quem quiser te contratar Como deve proceder Telefone E-mail Porque você está sempre Na ponte aérea Na ponte aérea internacional Obrigado Tem um site É Raul Eu faço Olhando nos olhos Aquela distância Que a câmera está É a distância Que está o meu público Olho nos olhos De cada um Eu aprendi a amar melhor Fazendo teatro a domicílio Porque você Não tem como escamotear Ou você é sincero E conta a sua história Ou nada acontece E eu cresci muito Nesses anos todos Mesmo nas empresas Às vezes faço para 20 pessoas Como para 200 Mas não importa Eu sempre faço as claras E olhando no olho De cada pessoa É um trabalho De olhos nos olhos Olho nos olhos Nos despedimos de você Muito obrigado Por sua presença Em Gente Carioca Na sua rápida passagem Aqui por Copacabana Eu que agradeço Você me entrevistar Te rever Depois de anos É um grande prazer Muito obrigado Por ter me recebido Você está em Portugal Mas é Gente Carioca Amém Fernando Reis Trazendo um convidado De suma importância Gente Carioca Esse é meu rio